E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Enio, respondendo a pergunta da nossa amiga Gabriela. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos lá, ela tá falando sobre a leitura do medidor, né? O meu medidor só tem 4 números. E na hora de colocar no app, tem 5 opções. Então eu coloco o zero no último quadradinho? É, essa é a dúvida, hein? Então vamos lá, o seu medidor deve ser o novo, né? Aquele digital. Então, ele tá aparecendo 4 dígitos. Na hora que você vai fazer a auto-leitura e colocar no app, ele pede 5 dígitos. Então, Gabriela, o seu medidor deve ser digital. O zero tem que colocar em primeiro lugar, né? E depois o restante dos números que você pegou no seu leitor. Beleza? Se você colocar ao contrário, vai dar um valor tão alto que você não vai nem querer ver a sua conta. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui.